Vamos ver o gordão, o que que ele tem, vamos ver se ele tá tão macho assim com os trabalhos e se ele não dá trabalho pro pessoal lá de cima. Eu dou, dou muito. Nem vem jogar esse fardo em nenhum, que eu sei que... É, é Gustavo, né? Gustavo Pompiani. O Gu, ele traz uma alma de muita tranquilidade. Então ele traz diante da vida uma alma de muita tranquilidade. Ele também vem pela última reencarnação. Então o Gustavo, ele não traz o processo de reencarnar novamente e de ter um processo futuramente. Tudo que ele tiver que cumprir vai tá sendo ligado a essa vida. O desencarne, ele é longo, aonde você chega numa velhice muito completa. Revivenciando não só toda a tua vida, como também colocando em teus caminhos, a partir de novembro de 2022, rótulos de muita prosperidade. O ano de 2022 pra você, ele foi um ano bom, porque surgiu novas aventuras, novos planos, e aonde também você teve vários merecimentos ligados à área de 2022. O ano de 2022, de janeiro agora, até o final de agosto, surgiu ideias, clarezas e andamentos ligados à área profissional. Em relação ao dinheiro, ele começa a voltar e a trazer pra tua vida agora, a partir de novembro, muitas oportunidades. A partir de novembro agora, de 2022, a tua linha financeira, ela traz as concretizações. Em novembro, o que ocorre agora, entra uma etapa ligada a trabalho e a dinheiro. Porém, tá totalmente voltada ao ano de 2014, 2016 e 2021. Esses anos foram os anos em que você investiu demais, você teve vários padrões de investimento, mas em 2014, principalmente, é onde veio também as suas decepções. Então, no ano de 2014, foi um ano em que você expandiu, teve conhecimento, teve busca, mas financeiramente, não colheu o que deveria ter sido colhido. Então, agora, em novembro de 2022, o que que traz? Traz uma renovação muito grande, ligada ao ano de 2014. Mas, Wandinho, o ano não foi tão ruim em 2014, realmente não foi. Você trabalhou, você buscou e fez um plantio favorável. Mas, ao mesmo tempo, o conteúdo financeiro, que era o propósito mesmo final, acabou deixando a desejar. Então, agora, em novembro desse ano de 2022, novembro e dezembro. Na verdade, você entra numa escala muito favorável de novembro a dezembro desse ano, que tá ligado aos últimos anos desses investimentos. Na prática, carrega a liderança, a verdade e o merecimento de auto-interagir. Muito prático e objetivo em tudo o que faz. Por mais que seja um brincalhão, aonde você brinca muito, ri com todo mundo, mas, na verdade, a tua alma é uma alma séria, prática e objetiva. Aonde você carrega uma ganância muito positiva. A sua ganância, ela é voltada à criatividade, à caça. Quando você quer, você busca e traz. Então, você é o teimoso produtivo. E, ao mesmo tempo, a ganância tua, ela é toda voltada ao teu próprio sustento. Então, você jamais vai subir na cabeça de alguém, ou vai cobiçar a vida de alguém, ou vai invejar alguém. Porque você traz a autoestima dentro de você e o lado da parceria. Então, o Gu, ele fica muito feliz de ver o João, o Severino, se dando bem na vida. Então, isso, pra você, acaba te engrandecendo muito. Por quê? Na verdade, você já traz essa transformação de caça, de busca. Mas, por ser o doador e torcer muito pelas pessoas, você acabou muito tendo muita decepção. E muitas perdas que acabou tendo em relação a projeto de trabalho, foi esse seu lado doador. Então, tudo que você quer de melhor pra você, você vai oferecer pro Humberto, pro Dani, né? Você vai oferecer pra eles. Então, você não tem a ganância de guardar só pra você, não. É coisa boa? Opa, peraí. Então, eu vou escolher um ramo aqui de amigos e vou fazer a distribuição. Isso também é muito voltado à família. Porque você também é muito família. E essa ligação de cardíaca, de doar, você traz muito do teu pai. Então, o teu pai, ele traz esse carisma. O que você não pode repetir é o excesso da doação que o teu pai praticou. Porque o teu pai, ele praticou o excesso da doação e acabou patinando. Então, o teu pai hoje era pra ter tido um pedestral inemo, um grande castelo. Mas, o seu pai, ele fez como você. Essa doação em excesso, ele praticou, que é da raiz dele. Mas, não sobrou nada pra ele. Então, o teu pai, ele não é culpado dos fracassos. Porque ele deu e distribuiu pra quem merecia. Quem teve, quem foi os errados, foram os porcos que comeram as pérolas que o teu pai deu. E não deu gratidão pra ele. Então, o teu pai, ele foi o doador. Mas, em troca, ele só recebeu em gratidão, em todo sentido. O Gustavo, ele tem muito disso. De doar, de fazer. O que o universo pede, que os orixás pedem. Pra que você se policie agora, de novembro, aos próximos cinco anos. Por quê? Pra que você não repita os erros que o teu pai repetiu, né? Que o seu pai ativou. Então, você não pode estar repetindo os mesmos erros. Teu pai, ele pensou demais nos demais. E, nisso, acabou trazendo perdas financeiras pra ele e pros agregados, que são filhos e esposa. Então, isso que você não pode é ter um pouco de malícia. Ter um pouco de visão diante das pessoas. Então, ao mesmo tempo que o Gu, esse homem dinâmico, prático, faz e acontece, você carrega a criança. E essa sua criança, se você não doutrinar, ela pode vir a te sabotar. Porque a criança tua que você carrega, teu pai, teu avô, paterno, é a criança que doa até a roupa do corpo e depois vê, nossa, que frio. Por quê? Doou a roupa sem pensar em si próprio. Então, esses próximos anos, você acaba sendo muito cobrado pelo universo em relação a cuidar mais de si próprio. Projetos de trabalho, com todo respeito, você não deve se preocupar. Lógico, ficar atento, sim. Mas não se preocupar fervorosamente. Porque agora, independente da Vandinha estar fazendo a sua leitura, Deus, ele age na tua vida mostrando e lhe entregando várias raízes de movimento. Então, agora é o momento da tua colheita. Então, agora entra contratos, negociações. O ano que vem é bom você se preparar agora, outubro e novembro, porque o ano que vem, o primeiro semestre, traz as viagens. Então, acaba fazendo show muito fora, muitas viagens. Então, vai ficar mais fora de São Paulo do que dentro de São Paulo. E isso requer, lá do família, você reequilibrar essa energia. Porque 2023 cobra muita presença familiar. Então, por amar demais o trabalho, corre o risco de março a setembro de 2023 esquecer um pouco do lado familiar. Então, isso aí é uma coisa que você não pode fazer. Porque, no caso, o lado família é o que te estrutura. É o que te traz o apoio, a força. Então, na família, por ser muito família também, você capta essa energia muito e traz pontos positivos ligados à família. Então, o ano que vem, nessas andanças de show, viagem, tenta alinhar e equilibrar o lado família, a vida conjugal, o teu campo afetivo. A pessoa pela qual você convive na vida afetiva é uma pessoa maravilhosa. Só precisa dar um pouco mais de colo. Porque é uma pessoa que tem dificuldade em se expressar e acaba guardando muitas mágoas. E nessas mágoas, causando para a vida dela bastante tristezas internas. Então, a pessoa que está do teu lado ama muito você. Ama estar do teu lado. Mas se sente numa infelicidade muito grande com ela mesma. Então, se o Gu puder, senta, conversa. É muito importante você se preocupar também conjugalmente com essa pessoa. Pela qual apoia muito a tua vida. Torce muito por você. E, ao mesmo tempo, muito verdadeira com você. Mas é uma pessoa que está meio perdida. Então, ela está bem perdida na vida pessoal dela. Na vida conjugal, ela já sabe o que ela quer. Mas traz ela numa tristeza e numa insatisfação muito grande. Então, de repente, o fato de não perguntar, não dialogar, vai se estendendo, né? Então, o que você puder na vida afetiva cortar o mal pela raiz é bom. Quem está relacionado à tristeza que a parceira carrega com ela mesma. As amizades são todas positivas. Tanto que é que, por mais que convive sempre com todo mundo, acaba sempre se fechando no teu próprio mundo. Mas sempre alegre, descontraído. E o bom de tudo isso é que você é muito intuitivo. Então, em relação à amizade, automaticamente você vai atrair o quê? As pessoas que você gosta e manter o que você quer. Então, você tem muita proteção e acaba tendo muita dificuldade de atrair pessoas falsas. Porque você é muito intuitivo. E por você ter Oxum, que é Nossa Senhora, na escala de proteção, você tem uma intuição muito grande de ver quem presta, quem não presta. Você consegue ter essa sensibilidade. E isso faz com que você nem se aproxime. Então, os amigos são bem poucos. O ano traz 2023 aos próximos quatro. A vitória ligada ao financeiro, aos cuidados familiares e à busca do tesouro. Então, a tendência, graças a Deus, é de começar a ter mais conquistas de tudo o que fez. Até mais do que nesses três últimos anos. Hoje, traz um pouquinho de incerteza, um pouco de insatisfação. O ano, ele vai fechar em regular. Ele traz um pouco a cambaleando. Ele fecha um pouco em regular. Pelo fato, ele fecha agora, em setembro. O teu ano de 2023, ele acaba em setembro. Outubro, novembro e dezembro, pode ver que são três meses que já começa a lhe trazer frutos. Coisas boas. Mas você já vai estar sob a vibração de 2023. Porque o 2022 trouxe questionamento, alguns aborrecimentos e algumas insatisfação. Então, foi um ano que deixou algumas coisas a desejar. Isso te trouxe culpa e autocobrança. A partir de outubro, você começa a ter renovação. Saúde, a sua saúde, ela é boa, viu, Gogo? É, eu me preocupo com ela. E o negócio da dieta lá, que o Caboclo falou? Caboclo não disse. Eu ouvi! Não tinha proibido o belete com bacon de manhã? Pode comer tudo, Gogo. Isso, isso, isso. É, eu me preocupo com ela. Transcrição e Legendas Pedro Negri